E aí meu, tudo certo? A galera tem me perguntado no direct o seguinte Rodrigo, você está dando aula de bateria? Atualmente eu não estou dando aula de bateria, mas eu vou aproveitar essa jornada de vídeos para compartilhar com vocês algumas dicas. Eu vou dividir esses vídeos no mesmo vídeo, uma dica iniciante, intermediário e uma avançada. Então a dica de hoje é o seguinte, vai para as três categorias, iniciante, intermediário e avançado. Vocês vão baixar aí no celular de vocês um aplicativo chamado Metrônomo. O Metrônomo é um relógio musical, ele vai contar o tempo e ele vai fazer esse som aqui. Ok? Então para as três dicas você vai usar esse aplicativo. Ah, mas e se eu não quiser usar, se eu não baixar? Daí você vai fazer xixi na cama e vai ser um problemão. Então vamos lá, a dica um para o iniciante é para perder a mão de alface. O que é a mão de alface? Não é tocar fraco, mas é tocar sem precisão. Eu vou tocar um groove aqui e você vai entender, tá? Então você viu que na nota 1, eu toquei o bumbo e na 3 eu toquei a caixa. Quando eu toquei a caixa, o som da caixa ficou assim, ó. E ele na verdade deve ficar assim. Percebe a diferença? Então quando você toca as peças, você não vai largar a baqueta na pele. Você vai tocar e você vai puxar a baqueta de volta. Você vai fazer o downstroke, que é descer a baqueta. Aí você vai prender ela, você vai segurar, que é o tap ali, né? Então down, tap, né? Segurou. E aí você vai subir, que é o heel up. Então tocou. Segurou. E aí subiu de volta, entendeu? Não é isso aqui, ó. Não é largar a baqueta na pele. Desceu, encostou, parou, subiu. Essa é a primeira dica. A segunda dica ainda com o metrônomo, agora de nível intermediário, é pra você que já toca com precisão, mas precisa ser mais aplicado na questão do tempo, do BPM. Então enquanto você estiver tocando com o BPM, você vai prestar atenção se você está escutando o metrônomo e você precisa tocar mais cravado no tempo. Por que você tem que fazer isso? Porque você se torna um profissional melhor. Você toca melhor, o teu som fica mais limpo, mais preciso. Então você vai estudar com o metrônomo e o ideal é que você não ouça o metrônomo quando você tocar a peça. Então, por exemplo, a gente tem o o 1, que é esse você vai tocar o bumbo. No 3, quando você tocar a caixa, tenta tocar tão juntinho, tão dentro do clique, que você não escuta aquele clique. Eu vou dar um exemplo. Isso serve pra qualquer groove. Tenta, pelo menos a caixa, tenta tocar até apagar o metrônomo. Você viu aí que quase não dá pra escutar a hora que eu toco a caixa. Ele cobre o som do metrônomo. Isso significa que você está tocando bem juntinho. Essa é a dica pro intermediário. E a última dica, então, que seria avançado, mas nem é tão avançado assim, é você estudar dentro do metrônomo os volumes das peças separadamente e também alternar as notas dentro do metrônomo. Então, a gente está tocando o bumbo 1, por exemplo, você vai fazer o exercício tocar o bumbo no 2, no 3, no 4 e assim por diante, no contra, enfim. Eu vou dar um exemplo aqui. A questão do volume é a seguinte. Às vezes você até conhece alguém que toca bem, toca rápido, no tempo, mas toca, por exemplo, o bumbo muito fraco com relação ao volume da caixa. Eu vou dar um exemplo aqui. Você percebe que cobre o som do bumbo. O ideal é que você equalize esse som na pegada. Então, você vai tocar o bumbo com uma intensidade, a caixa com uma intensidade. Os pratos normalmente têm mais volume. Você vai tocar os pratos mais fracos para o teu grupo já soar equalizado. Então, você vai fazer o exercício de volume é esse aqui. Você vai tocar primeiro forte o bumbo, depois forte a caixa, depois forte o timbal. Então, eu vou dar uma nota. Eu vou dar uma nota. Eu vou dar uma nota. Ok, esse é o exercício de volume. Agora, o exercício que é tocar as peças em lugares diferentes. Tocando o bumbo no 1, depois o bumbo no 2, depois no 3, depois no 4, tá? Lembrando que o 1 é esse acento. Beleza? Vamos lá? Beleza? 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 Talvez você pense assim, mas nem é tão difícil para ser avançado. Então, eu quero dizer para você que eu fiz só no bumbo, como exemplo, mas você pode distribuir esse exercício em outras peças, na caixa, no chimbal, você pode fazer alternando o assento que está conduzindo, a mão direita, por exemplo, se você é destro, você pode fazer essa condução alternando nas peças, é bem legal, fica bem legal mesmo. Eu vou fazer um exemplo aqui para você entender mais ou menos como que fica depois que você vai estudando isso aí. Música 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 Música